Sim, estamos protegidos, ao menos as pessoas mais próximas, todo mundo íntegro, né, com físico e tudo mais. A questão psicológica e emocional que afeta todo mundo, mesmo que não estejam atingidos, porque estamos num cenário de guerra, de plena devastação aqui. Mas estamos numas frentes muito amplas, né, solidariedade é grande, ajudando todo mundo, né. Final de semana eu e minha família passamos aí num voluntariado no Clube da Sojipa, abrigando cerca de 650 flagelados, né, com apoio de toda a comunidade, governos, estadual, municipal, em todas as frentes, inclusive vindo os bombeiros de outros estados, né, alimentação, vestuário, tudo, a solidariedade está muito grande, mas é muita gente que precisamos aí, né. Então essa parte aí está muito forte e hoje o foco de todo mundo ainda é resgates, né, de pessoas, a região de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, que está numa situação muito crítica agora, né, e aos poucos a água está baixando, né, mas muita gente ainda sendo resgatada. Está um dia de solo, ao menos isso está favorecendo, mas está andando tudo mais, né. Outra questão, Rosane, agora vai ser a questão social, né, vai ter muito problema social, muitos desabrigados, muitas pessoas que não vão ter mais para onde voltar, né. Seja Grande Porto Alegre, seja interior do estado, está comprometido cerca de dois terços do estado. Mas a gente acredita que as coisas estão caminhando, os governos municipais, todos os municípios do estado, o governo estadual, junto com o governo federal, a União, aí estão atentos, buscando medidas, né, de União e tudo mais para acolher e atender toda essa população aí. Então agora vai ser um segundo passo, né, restabelecer todos esses problemas causados por essa tragédia aqui que infelizmente nos afetou. Mas precisamos ser fortes, resistentes e ajudar quem mais está precisando nessa hora. Dentro da comunidade balespiana, em princípio, está todo mundo bem, né, não temos recebido nenhuma demanda, nenhuma necessidade, estamos em contato direto, até hoje de manhã eu passei uma mensagem para o pessoal da diretoria, né, vamos contatando novamente todo mundo, não só pelas redes, mas sim pessoalmente, e apadrinhando aquela pessoa, aquele colega que precisa de um apoio, né, ajudando e fazendo esse trabalho em conjunto para poder minimizar os problemas. A diretoria operacional da Cabesp também entrou em contato comigo hoje pela manhã, se colocando à disposição, mantendo o canal aberto que nós temos com eles, inclusive ampliando, né, e vendo as possibilidades, o que eles podem nos ajudar. Acho que nesse momento é sim, é olhar dentro do que a Cabesp pode fazer, é dentro do Badespiano, tem suas limitações, mas do se colocar à disposição tudo que a gente precisar, em canal excepcional, fora do padrão, para a gente contar com eles e temos linha direta lá com a Iliane e a Simone Rilo, né. Então isso também é uma notícia importante para nós aí, a Cabesp também procurando a gente aí se solidarizando com o povo gaúcho. De resto, Rosane, há bastante campanhas em andamento, muita gente solidarizada, inclusive de outros estados, estava vendo Mato Grosso enviando mantimentos, São Paulo enviando mantimentos, muita gente colaborando através de doações financeiras e tudo mais, há muitos locais recolhendo mantimentos, está uma rede muito grande aqui em Porto Alegre, principalmente a gente está vivendo. Então agora acho que a situação está indo, talvez para o controle hoje ou amanhã, né, de resgate, e aí depois vai ter muita coisa para fazer no pós-resgate e pós-baixa das águas. Então a gente vai acompanhando, vai conversando, vamos acompanhando com vocês aí também, e a gente vai trocando mensagens. Eu estou até gravando áudio, que estou dentro da Sojipa agora, né, fazendo um trabalho voluntário, é, ajudando. Agora nós estamos remanejando para o helicóptero, né, alimentação que está em excesso de doações aqui em Porto Alegre, aqui na Sojipa, aliás, para outros locais. Vamos à luta e não vamos se abater até a gente poder atender todo mundo. Grande abraço. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri